Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a nossa incursão aqui pelas entranhas do Git, tá? Hoje a gente vai olhar a pasta mais interessante de todas, que é a pasta Objects. Eu vou colocar aqui no ponto em que a gente parou na semana passada. Então a gente tinha visto aqui que a pasta Objects tem esses objetos dentro dela aqui, né? Vamos dar uma olhada no que é isso aí, vamos lá, olha só. Primeiro eu vou dar um Find em Objects, para ficar mais fácil de a gente... Opa, é o contrário. Primeiro o caminho, depois o resto das coisas. Então olha só, Objects tem objetos aqui, que eles estão dentro de pastas. As pastas sempre começam com o nome delas aqui, exceto que tem uma pasta Pack aqui, ok? Que não importa para a gente agora, tudo bem, né? Mas as pastas sempre começam aqui com dois caracteres hexadecimais, seguidos de uma sequência de caracteres hexadecimais, tá? O que é isso? Isso aqui são os nomes das referências dos objetos do Git, por exemplo, os commits, tá? Então esse comic aqui, olha só, ele se chama 5B, 17B e assim por diante. Para não ficar todos os objetos numa única pasta, porque chega uma hora que o sistema de arquivos não aguenta, né? Então eles criaram essa estrutura em que o objeto 5B, 17B, 8 vai estar numa pasta que se chama 5B e o objeto se chama 17B, 8. Mas é só uma convenção de nome, ok? Esse objeto aqui é esse cara. Se eu der um cat lá, você não vai conseguir ver muita coisa interessante. Se eu fizer assim, olha só, objects 5B, 17, hein? Você vai ver aqui que é um troço binário aqui, o que é isso, hein? Isso aqui está compactado usando a zlib. A zlib é a mesma que é usada pelo gzip, mas isso não é um arquivo gzip, tá? Então se eu tentar dar um zcat nesse arquivo aqui, por exemplo, você vai ver que ele vai reclamar que não é um gzip, tá? Não está no formato gzip. Por quê? O formato gzip são dados compactados com a zlib, mas um cabeçalho indicando que aquilo é um gzip. Aqui, como eu estou dentro da pasta do Git, o Git sabe que tudo aqui está zipado com a zlib, né? Então ele não precisa do cabeçalho. Então para economizar espaço, eles tiraram o cabeçalho. Então são só os dados compactados mesmo. Vamos criar um descompactador para a gente poder ver esses arquivos. Tem outro jeito. Mas vamos criar o nosso próprio, por diversão. Então olha só, vou entrar numa pasta, uma pasta de binários minha. Vou criar um arquivo chamado zc. Ele vai ser um executável, apontando para usrbinenvpython. import sys, import delibre. E aí vamos fazer assim, olha só. Data é igual a open sys argv1. Em modo de leitura binário, porque não é um arquivo de texto. .rig .stdout .write zlib.decompress.data Deve ser só isso. Eu leio o arquivo, jogo ele na decompress. Vamos testar. Certo. Opa. chmod mais x zc. E aí vamos tentar aqui, ao invés de usar zk, que usa o meu comando zc. .g não funcionou, porque ele está dizendo que write aqui do stdout tem que ser uma string e não bytes. Então eu vou encodar aqui. Vou tentar encodar como late in one. . Perdão, é decode, né? E aí está lá a saída. Ah, por que late in one? Porque, cara, quando eu jogar no terminal vai um fluxo de bytes lá e aí se for acento ou não. Então, meio que tanto faz aqui. Então, nesse caso aqui, como não tem nenhum acento, se eu pusesse o tf8, ia dar na mesma. Mas se eu precisar fazer isso aqui com um arquivo binário, eu não vou fazer, mas seria melhor porque qualquer fluxo de dados pode ser encodado sempre como late in one. Então, vai gerar caracteres estranhos ali, como quando você tenta dar cut em uma imagem na tela e tal, mas ele não vai dar erro, né? Mas ok, deixa assim, meio que tanto faz para o que a gente vai fazer agora, tá? Então, olha só, esse objeto aqui é um arquivo texto compactado que contém essa informação, olha só, o ID do comic, qual é a tree que esse comic contém, tá? E quem é o pai desse comic, tá? É isso que contém o comic aqui, beleza? Veja que o pai do comic é outro comic, então ele tem aqui um ID também. E a tree, a tree é um objeto também, olha só, ele também tem um ID, tá? Então, eu vou dar zc nesse objeto da tree, para você ver o que tem nele, olha só. É um c, opa, objects, um c e c8, dc, coisa e tal ali, né? Olha lá, deu erro. É, sabia? Tem um passo, né? Muito bem, porque esse troço é um binário ali, tá vendo que tem informações de um jeito que o git armazenou ali, né? Tá compactado de um jeito dele e tal. O git tem um comando para isso, para ler esses dados binários, ler os bytes ali e decodificar, que é o git catfile. Eu não quis usar ele antes. Tá lá, olha só. Então, aqui eu tenho a informação, ela tá aqui em binário, né? Então, eles pegaram, por exemplo, essa informação toda aqui, do readme-md, e colocaram aqui, olha só, esses bytes que estão representados pelo hexadecimal, viraram esses caracteres estranhos aqui. Então, isso poupa um bocado de espaço. Mas, se você olhar bem, você vai ver que é basicamente a mesma informação. Eu tenho o readme aqui, aqui eu tenho bytes indicando qual é esse arquivo. Eu tenho aqui uma informação de modo do arquivo, então, mesma coisa aqui, tem o modo do arquivo, e bytes indicando qual é o arquivo, tá? Não tem muito segredo aqui, não. Seria, basicamente, pegar essa string aqui e converter para hexadecimal, você ia ter esse valor aqui, mais um primeiro bit ali que indica se ela é um blob ou não, tá? Então, aqui eu tô dizendo o seguinte, olha só, vamos voltar para a gente lembrar. A gente olhou esse commit aqui, esse commit é o commit de teste. O commit de teste tá dizendo para mim que ele tem uma tri, ele tem uma árvore de arquivos, essa árvore de arquivos é essa aqui. Quando eu abrir essa árvore de arquivos, ela tá me dizendo o seguinte, olha, eu tenho dois arquivos aqui, o readme-md e o index.html. E cada um deles tem o seu índice ali também, tá? Então, vamos usar lá o nosso zc para tentar ler esses arquivos. Olha só, o primeiro é o aasec9c, que é o readme-md, tá? E tá lá o conteúdo do nosso arquivo, tá vendo? Tem aqui um id do blob no começo e em seguida o conteúdo do arquivo. Se eu fizer a mesma coisa com o outro, né? Com o index.html, vai dar uma listagem grande aqui, mas tá aí o index.html do meu joguinho. Mesmo esquema, no começo aqui eu tenho uma indicação aqui de qual é o blob desse arquivo. Quer dizer, tá tudo aqui dentro, dentro dessa pasta objects aqui, com esse formato de objetos compactados. Assim, esses objetos aqui, aqui tá toda a informação que o geek precisa pra poder reconstruir o histórico do seu projeto em qualquer comic. Se você abrir aqui, algum desses objetos é um comic. Se eu pegar um outro qualquer aqui, por exemplo, esse no magic numbers, tá vendo? A0, D4, é esse cara aqui. Se eu ler ele, lá dentro vai estar indicando pra uma árvore. Ok, a árvore é a f072. Então o commit sempre aponta pra uma árvore. E aí se eu der um git catfile, só pra gente não ter que decodificar o binário ali, da árvore. Ela vai apontar pra arquivos, tá? Que estão armazenados lá em algum lugar. Ah, inclusive um detalhe interessante. Eu dei um catfile na outra árvore. Deixa eu colocar as duas aqui em cima pra você ver. Tá, então, veja que essas duas árvores de arquivos possuem arquivo readme diferente. São versões diferentes do arquivo readme. Mas elas possuem o mesmo arquivo index, tá vendo? É assim que o geek guarda o que tem que estar em cada comic exatamente. Guarda uma versão pra cada arquivo que você modificou. O que você não modificou, ele vai apontar pra o mesmo arquivo ali. E tá tudo aqui dentro, tá? Se você tiver a pasta object e num desastre, você perdeu o resto de tudo, você de alguma maneira consegue ali ler todos os arquivos e recuperar o histórico do seu projeto. É assim que o geek armazena tudo. Eu acho isso muito curioso, tá? Porque a gente olha esse negócio e acha que é mágica e tal. Mas alguém parou, pensou e programou. E esse negócio, apesar de ser super simples, né? Você parou pra ver ali. São os arquivos zipados dentro da pasta ali, com os commits apontando pras árvores, as árvores apontando pros arquivos. É uma estrutura de árvores simples ali. Cada comic aponta quem é o seu pai, né? De onde ele derivou. E isso é suficiente. O geek funciona super bem. O geek também é usado pelo mundo inteiro, né? Nasceu lá pro kernel do Linux, mas hoje todo lugar usa git, né? Então, milhões aí. Deve estar chegando em bilhão, né? De programadores ao redor do mundo usando git aí. Bilhões de projetos. Negócio super robusto. E é simples, tá? Arquivos salvos numa pasta ali. É uma lição até de arquitetura e de engenharia pra gente, tá? Quando você for parar pra pensar numa solução pra o seu software e tal. Talvez uma solução simples seja melhor. Provavelmente é melhor do que uma solução complicada, tá? Pensa primeiro numa solução simples. Às vezes você olha e fala, não, eu precisava de um negócio... Esse software é grande. Eu precisava de um negócio mais complexo e tal. Talvez mais complexo seja pior. Talvez o simples escale, tá? Vejo muita gente aí complicando demais as coisas, legal? No próximo vídeo a gente vai falar de garbage collection com git. Você vai entender o que o garbage collection faz aqui. E aí você vai entender aquele comando que eu rodei na semana passada lá, né? Aquele primeiro comando de unpack objects que eu rodei e não expliquei o que ele faz, tá? Então, vê o vídeo da semana que vem aí, tá? Não se esquece. Clica no sininho. Se inscreve no canal e clica no sininho que aí você recebe aviso. E aí você não perde o próximo vídeo, beleza? Valeu!